Isso aqui é esse raro? Mira, cara de arre... Eu não sei se o Diogo está vendo agora esse espanhol. Toda vez que vai se empresar na gravação, é essa que é de risos. Listo? Sim, listo. Já estou estudando aqui sem um abanico. Para vocês saberem quanto sofremos aqui para gravar o vídeo para vocês. Olá, meus irmãos panameños. Olá, meus irmãos panameños. Está caliente aqui. Não pode ligar o abanico porque senão vai quedar o som de cá na gravação. Empezamos novamente com o vídeo para fazermos os ditados panameños. Ditos panameños e encontrando também alguma coisa que seja um pouquinho parecida em português. E, como a última vez foi eu, agora é a Verônica. Empezam com a primeira pergunta. Ah, antes disso, se é a primeira vez que você está aqui, é panameño, fala espanhol ou le gusta do vídeo, se inscreva aqui abaixo e também deixa o like. Listo? Agora está. Deixe, deixa. Qual é o primeiro dito? Oh, olha para lá. Ah, não posso olhar. Por Deus. Isso aqui é raro. Olha. Cara de arre... Eu não sei se eu vou saber falar esse espanhol. Cara... 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 Sí. Cara de arre... Arre... Dois... Arre. 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 Cara de arrependimento e corpo de tentação. Pobrecito. Cara de arrependimento e corpo de... De tentação. De tentação. Aham. Arrependimento. 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 Sim. Eu creio que queres dizer arrependimento em português. É... 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 Como em português... Cara de arrependimento... E... Corpo de tentação. Corpo de tentação. Seria... Uma... Uma... Uma linha... Ou um muchacho que... Que tem um corpo muito... Muito hermoso. Aham. E se... E se... E se caça ou se... Você quer? Se caça? Casa. Se caça e se enamora com alguma pessoa... É... Com uma... Um pouco mais barro? Não. Por que você está dizendo isso? Porque... Aparenta-se isso. É... Tinha um corpo muito belo. Muito hermoso. E se arrepende de... De ter alguma situação com alguma pessoa? Uh... Não. É... Escaça isso. Então se... Você... Você... Você mesclou uma coisa com outra. Então qual é a interpretação? Não. Pera-te. Ah, sim, sim. A interpretação. A interpretação. Describe a mulher de rosto pouco agraciado, pero de hermoso corpo. Qual o disse? Cara de arrepentimento e corpo de tentação. Olha, eu te disse que está raro. Tem um corpo hermoso, mas a cara feia. Tem uma cara... Não sei. Essa foi muito boa. Sim, sim. Ah, agora... Já marcou? Já marcou? Não. Agora você... Dile... 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 Dile para... Para nós... Não. Dile. Dile é para dizer para mim. Ah. Então... Dile para nós... Se em Brasil há alguma coisa... É... Igualita... Essa frase. Feia de cara mais boa de corpo? Não sei. Então vocês... Vamos para a segunda. Se roga a bandeira do Flamengo em La Cara, está listo. Eles não sabem o que é Flamengo. Ah, eles sabem o que é Flamengo. Ruga a bandeira do Panamá na cara e já. Não. Ruga a bandeira do Flam... Não. Do Bayern Munique. Ruga a bandeira... La bandeira do Barcelona ou Real Madrid em La Cara e já. Está listo. Fala a bandeira que queira. Fala a próxima. La próxima. La próxima é... Caras vemos ou vemos... Porque é com V... Cara vemos, corações nos sabemos. Ah. É louco. Perde. Caras vemos, corações... Corazones, corações... Corazón. Corazónes. Corazónes. Cara vemos, corazónes nos sabemos. Que... Em Brasília se habla... Quem vê cara, não vê coração. Sim, agora dame tu interpretação. Ou seja... Mesmo que a pessoa aparente... Oh, você... Um momentito. Estava falando em português. Mesmo que a pessoa tenha a aparência muito boa, muito hermosa, muito amigável. Mas o seu coração é malo. As intenções dessa pessoa são malas. Correto. Correto. Correto? Sim. Quando, de quem menos esperamos, recebemos decepciones. É. Ou seja, a mesma coisa. Por que a coisa? Sim, sim. Por que não a coisa? Essa é muito, muito, muito fácil. Sim, é muito fácil. O trabalho não mata ninguém. O trabalho não mata ninguém. Sim, meu amor. Dê-lhe para eles. Sim. A interpretação é que... O trabalho não é malo para nenhuma pessoa. Sim. Não é um dito. Não é um dito. É uma sentença. Sentença. Sentença aqui seria frase? Sim. É uma frase. Uma frase. Uma sentença. Sim, eu creio que é uma expressão comum. Que o trabalho não mata ninguém. Ou seja... O trabalho não mata ninguém. Sim. E no Brasil seria uma coisa como... O trabalho edifica o homem. Ou o trabalho não mata ninguém também. Ah... Nos ensenha que o ofício... Lá marcou? Já marcou? Não. Eu vou me marcar depois. Você vai se ouvir. Você vai ouvir. Ah, sim. Eu vou me ouvir com o meu dedo aqui. 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 Nos ensenha que o ofício e profissão que realizamos é parte de nossa... Meu... Brrr. 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 Estou estudando aqui já. Brrr. 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 melhores, porque ela quer fazer somente as coisas que ela tem que fazer já. Que ela interessa, que ela gosta só. Ou seja, já, já. Ela usa, não é? Já marcou? Sim. Então, esses são os ditos e reframes de hoje. Se você tem uma sugestão, 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 sugestão é sugestão, é para ressuscitar. Se você tem uma sugestão, se você tem uma dica que quer falar para nós outros, escreva aqui embaixo. Se você tem uma correção para o que estamos falando aqui também, a nós outros nos gusta muito que vocês falem uma correção aqui embaixo na descrição, nos comentários. E se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar seu... Like, link, eu não sei como se fala. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Música